Uma denúncia feita à polícia civil foi investigada e levou a apreensão de 200 tabletes de maconha. A droga estava em tambores de plástico enterrados num sítio em Torreões, zona rural de Juiz de Fora. Um homem de 53 anos que estava no sítio foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. Polícia Civil de Minas Gerais, Delegacia Antidrogas, estamos aqui, vamos ver o material. Os tijolos foram retirados dos tambores e levados para a Delegacia Regional. Desde o mês de março, nós estávamos aí realizando diversas diligências investigatórias no intuito de apurar o modus operandi de toda a atuação de uma organização criminosa que se encontrava instalada na cidade de Juiz de Fora. E apuramos que essa organização criminosa tem se valido de produtores rurais, bem como de pessoas mais humildes que moram na zona rural próxima à cidade de Juiz de Fora, no intuito de coagir essas pessoas a que armazenem as substâncias entorpecentes, fazendo com isso que o trabalho da polícia seja dificultado. Portanto, na data de ontem, nós realizamos levantamentos e conseguimos chegar a um desses locais que é conhecido no jargão policial como guarda-roupa de substâncias entorpecentes. No local, apreendemos aí 200 tabletes de maconha, uma arma de fogo tipo revólver calibre 22, bem como quatro munições e grande quantia em dinheiro. O indivíduo foi encaminhado ao presídio e as investigações continuam no intuito de desmantelar essa organização criminosa. Nós vamos manter o sigilo com relação às investigações que estão bem apuradas para que no futuro seja realizada representação por prisão preventiva dos demais membros desta organização criminosa. A ação policial contou com a participação dos policiais e delegacia especializada de drogas, bem como dos policiais e delegados do primeiro distrito de São Mateus. E aí Obrigado.